Girando o gráfico de F, você obtém uma superfície de revolução. Se eu disser sólido de revolução, vocês me corrigem. Você obtém uma... Aqui eu estou vendo. Você obtém uma superfície de revolução. Que é a lateral do pote. Está certo? Aí a superfície de revolução. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou construir aqui essa poligonal. Poligonal. E vou, para cada segmento, rodá-lo. Rodar, rotacionar cada segmento desse. Quando eu rotaciono cada segmento da poligonal, eu obtenho para cada segmento o tronco, a lateral do tronco de um cone. Correto? Eu obtenho aqui essa lateral do tronco de cone. Entendeu? Lateral do tronco de cone. Não vou nem desenhar o que está por trás. Quando eu rotaciono esse segmento aqui, eu obtenho outra lateral do tronco de cone. Isso aqui está lá por trás, que eu não estou vendo. Certo? E quando eu rotaciono esse segmento aqui, eu obtenho o quê? Outra lateral do tronco do cone. Correto? Agora, vislumbre o seguinte. O que você acha que acontece quando eu pego uma partição mais fina ainda? Uma partição cuja norma é um número próximo de zero, relativa ao comprimento do intervalo. A união dessas laterais de tronco de cone, porque você tem três laterais de tronco de cone, a união das três dá uma superfície, sua superfície preta que eu estou desenhando. Quanto mais fina for a partição, mais parecidos são o S, que é o sólido vermelho, o sólido não, a superfície vermelha obtida pela rotação do gráfico e a superfície preta, que pode ser concebida como a rotação da poligonal. Entendido? Então, vejamos. Dada uma partição, dada uma partição, e a ideia é ter a área da superfície obtida pela rotação da poligonal, calcular essa área e ver o que acontece com essa área quando a norma da partição tende a zero. Porque é natural eu definir a área de S como limite da área da superfície obtida pela poligonal, quando a norma de P tende a zero. E isso eu farei. Então, dada uma partição P igual a X zero X um X n do intervalo fechado a B sejam duas coisas. Sejam HP, quem é HP? A poligonal, a poligonal ligando os pontos. Esses pontos, ó, que pontos? Os pontos X zero F de X zero primeiro, X um preguiça de pegar o apagador, dá nisso, ó. X um F de X um até X n F de X n. Escrevi correto? HP é poligonal, ó. E SP, quem é SP? O sólido obtido, o sólido não. A superfície, eu vou dizer sólido, vocês me corrigem. A superfície de revolução revolução obtida obtida pela rotação, tá controlando o tempo aí, cara? Pela rotação de HP, pela rotação da poligonal em torno do eixo em torno de quem? Das abcícias. Do eixo das abcícias. que é o eixo de equação Y igual a zero. A área de HP você tem, tá? Tem-se. Vejamos. Quem é a área de HP? Vou colocar aqui. A área de HP, vou colocar de preto, tá? A área de HP, a área de HP não, a área de SP, quem tem área é o SP. HP tem comprimento que eu já usei na aula passada. Que é a área de SP, quem é? É a área da primeira lateral do tronco de cone, só que ele é um tronco de cone com dois raios, um raio é o F de Xe, o outro raio é quem? O F de X1, mesma coisa do que eu fiz anteriormente, e a geratriz, quem é? É o comprimento do segmento. E qual é a área? Qual é? É 2π vezes o raio médio vezes a geratriz. Então isso, a área do primeiro tronco de cone, então é 2π vezes quem? O raio médio. Quem é o raio médio? F de X0 mais F de X1 sobre 2 vezes a geratriz. A geratriz é o comprimento do segmento. Que eu vou escrever como sendo, você já sabe quem é. É o ΔX1² para economizar na escrita, que é o X1 menos o X0 mais o que? O F de X1 menos o F de X0 ao quadrado. Isso é a área da primeira lateral de tronco de cone. Mais, quem é a área da segunda lateral de tronco de cone? É o segundo. É 2π vezes o raio médio que é quanto? F de X1 mais F de X2 sobre 2 mais, né? Mais, vezes o comprimento da geratriz. Isso é a geratriz, que é o Δ, que é o X2 menos X1 ao quadrado, que é o ΔX2 ao quadrado, mais o que? F de X2 menos F de X1 ao quadrado. Ok? Mais, pontinho, 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 né? O último, que é quanto? O último é mais que é 2π F de X índice N menos 1 mais F de XN que é o raio médio sobre 2, tá? Tá bom? Vezes o quê? o ΔXN ao quadrado mais F de XN menos F de X índice N menos 1 ao quadrado. Tá? Só que isso aqui eu consegui escrever da seguinte forma, cada valor desse, a média aritmética de dois números está estritamente entre os dois. Correto? Tá certo? Está entre os dois. Entendido? Está entre os dois. E se os dois forem diferentes? Se os dois forem iguais à média é o valor comum. E isso aqui F de X2 menos F cada diferença dessa eu posso aplicar o término no valor médio. É a derivada da função num valor entre os dois vezes o comprimento. a distância dos dois. Então, pelo teorema do valor intermediário ó ó pelo pelo teorema do valor intermediário tá? Pelo teorema do valor intermediário existem N números é 1 pertencente ao intervalo X0 X1 tá? 1 é 2 pertencente ao intervalo X1 X2 assim sucessivamente até 1 é N pertencente ao que intervalo? XN menos 1 XN tais que tais que o primeiro a primeira média F de X0 mais F de X1 sobre 2 é o F do E1 Por quê? Porque esse valor está entre F de X0 e F de X1 Então, ele é assumido por um número que está entre X0 e X1 é o teorema do valor intermediário O F de X1 mais F de X2 sobre 2 que é um valor entre F de X1 e F de X2 ele é assumido no E2 ou seja é o F de E2 e assim sucessivamente até o até o F de XN menos 1 mais o F de XN sobre 2 é o F de E1 Tá? É o F de E1 E existem Tá? E existem Agora eu vou aplicar o teorema do Valente E E pelo teorema do Valor Médio existem agora um D1 pertencente ao intervalo X0 X1 um D2 pertencente ao intervalo X1 e X2 e um Dn pertencente ao intervalo Xn menos 1 Xn tais que aí aí agora é o teorema do Valor Médio o F de X1 menos o F de X0 é igual a F' de D1 vezes o X1 menos o X0 que é quem? Delta X1 o F de X2 menos F de X1 é igual a derivada da F de 2 vezes X2 menos X1 que é o delta X2 sucessivamente isso acontecendo até o F de Xn menos o F de Xn menos 1 que é o F de a derivada da F é onde? Dn vezes o Xn menos o Xn menos 1 que é o delta Xn tá certo? Logo você tem a área de SP área de SP como sendo que ó é 2π vezes o F de E1 é 2π vezes o F de E1 vezes raiz quadrada olha aqui ó vai ficar delta X1 ao quadrado mais F' de D1 ao quadrado o quadrado de F' de D1 vezes delta X1 ao quadrado então isso aqui vai ficar 1 mais a derivada da F em D1 ao quadrado vezes quem? o delta X1 mais isso aqui fica 2π vezes o que? o F de E2 vezes raiz quadrada de quem? de 1 mais a derivada da F em quem? em D2 ao quadrado vezes o delta X2 delta X2 sai como módulo de delta X2 colocando em evidência tá? mas o módulo de delta X2 é o delta X2 mais pontinho 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 até o que? até 2π F de E1 vezes o que? raiz quadrada de 1 mais F' de Dn ao quadrado vezes o delta Xn ou seja isso aqui é uma somatória o que? a somatória sobre P sobre a partição de 2π F de quem? de EI vezes raiz quadrada de 1 mais F' de EI EI ao quadrado vezes o delta XI e a ideia é fazer o limite tá? disso aqui quando a norma de P tende a 0 tá? repare o EI tá entre cada o EI tá entre o XI menos 1 e o XI assim como o DI diga assim desculpe que é DI DI e aproveitando o seu conserto tá? tem-se o seguinte será que existe o limite disso aqui quando a norma de P tende a 0 tem sabe por que tem tem-se isso se prova que o limite da norma de P o limite com a norma de P tende a 0 tendendo a 0 dessa soma tá certo? 2π F de EI vezes raiz quadrada de 1 mais F' de DI ao quadrado vezes o ΔXI isso aqui é igual deixa me permite escrever aqui é igual ao limite tá? da norma de P com a norma de P tendo a 0 de 2π F' de CI vezes 1 mais F' de CI ao quadrado vezes o ΔXI onde C1, C2, Cn são coeficientes da partição P você tem isso aqui e esse limite veja bem isso aqui é o limite isso aqui é exatamente o que? isso aqui é igual deixa eu botar igual aqui ao limite da soma de Riemann limite com a norma de P tende a 0 da soma de Riemann sobre P de G de CI ΔXI onde quem é a função G de G quem é? é a função tal que G de X é igual a quê? a 2π F de X vezes o quê? raiz quadrada de 1 mais F' de X ao quadrado para todo X pertencente a B pertencente intervalo fechado ali e é evidente que a G é uma função contínua por quê? porque a G é de classe C1 por hipótese sendo uma função de classe C1 G não a F é de classe C1 sendo a F de classe C1 isso aqui é uma função contínua a F é contínua porque é diferenciado produto de funções contínuas deve ser contínua portanto esse limite existe e ele é um número real a única coisa que você pode perguntar é por que que esses limites são iguais? isso é uma demonstração bem técnica mas aí eu vou confiar na intuição de vocês para eu não precisar demonstrar isso porque se não eu vou levar mais tempo e não é objetivo eu perco o foco tá? mas esses limites são iguais ok? então onde G? sendo G sendo G claramente né? sendo G o que? contínua em a B sendo G uma função contínua que é o seu domínio bem pessoal então como eu disse é natural você definir a área de S como limite da área de SP quando a norma de P tende a 0 desde que o limite exista mas existe tá? por causa dessa igualdade aqui e o fato da G ser uma função contínua logo a definição que definição do Tchau.